Deixa não, deixa não! Afasta um pouquinho, Eduardo, afasta um pouquinho. Afasta um pouquinho, Micael. Afasta um pouquinho, Micael. Bora, jogador, vai! Afasta um pouquinho, Micael. Afasta um pouquinho, Micael. Bora, Micael, você não vai atrasar. Afasta um pouquinho. Dá um espaço e prende. Dá um espaço e prende. Isso! Vambora. Segura, jogador. Segura, não vem com ele, não. Não vem com ele, não. Isso, deixa não. Não é para deixar, não. Boa, Catiço, boa. Boa, Catiço, boa. Boa, boa, jogador. Boa, 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 boa.